E teve mais operação na região oeste, uma operação de combate ao contrabando de cigarros foi realizada hoje em Guaíra. A Polícia Federal realizou na manhã de hoje a Operação Rio Paraná, que tem como objetivo coibir o crime de contrabando de cigarros. Foram cumpridos em Guaíra quatro ordens judiciais de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão, que foram expedidos pela Justiça Federal de Guaíra. A investigação começou quando uma equipe do NEPOM, em patrulhamento próximo ao distrito de Oliveira Castro, avistou uma movimentação suspeita de veículos e, durante revista, encontrou uma grande quantidade de cigarros. Na ocasião, uma pessoa foi presa em flagrante. Na ocasião, na casa dessa pessoa foram encontradas várias caixas de cigarros oriundas do Paraguai. Após a análise do celular dela, identificamos outros integrantes do grupo criminoso e os mandados foram para dar prosseguimento nas investigações e, assim, angariar mais materialidade e mais indícios de autoria. A investigação policial segue para identificar outros envolvidos. A pena prevista para o contrabando pode chegar a cinco anos de prisão.